Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre arrimo e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de arrimo Substantivo masculino Encosto, amparo, proteção, tudo o que se utiliza para dar apoio ou suporte a alguma coisa, cerca de arrimo Sinônimos de arrimo Arrimo é sinônimo de esteio, proteção, sustento, amparo, apoio, encosto Definição de arrimo Classe gramatical, substantivo masculino Plural, arrimos E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras, e agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também. E aí E aí Obrigado.